Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Então eu vou aqui postar mais um vídeo Pra quem não sabe, eu comprei esse Mustang, ó galera E esse lindo Mustang, eu comprei ele hoje, vermelho E ele está aqui na forma dele, original, viu? Ele está total original Aqui ó, o escapamento dele está original Rodas está original, a cor está original Tudo está original, o capô aqui atrás, o aerofólio Está tudo original E hoje eu vou estar gastando 66 mil reais O tanto que der pra gastar nele, pra não modificar muito ele Eu vou estar gastando hoje Aqui está o Mustang E bora pra parte upgrade Vamos ver aqui Tires, o que é Tires, será? Não sei nem o que que é isso Bora, no primeiro aqui, ó Bora evoluir tudo E já acabou o dinheiro Temos 35 reais Bem legal, né? Nem sei o que que é isso, mas Inguine, não sei o que que é Inguine Não sei, não faço a mínima ideia que que é Inguine Mas vamos ver se deu diferença Vamos aqui no freio, né? Pra ver, pra gente testar o nosso Mustang Calma aí Calma aí que está tendo uma própria ganada Voltamos aqui, ó Então bora É, só deu uma porrada aqui Deu um Baites Olha o que você vê Nossa, essa roda ficou mais larga Pronto, arrumei Bora colocar uma drisha aqui Deixa eu ver quanto está isso aqui Só pra mim ganhar um dinheirinho aqui, galera Então bora Bora entrar aqui Pra não ganhar mais dinheiro Pra gente arrumar mais o carro Bora, bora Mas vamos assim mesmo Quebrando tudo, hein, galera Na velocidade Ai, passa aqui dentro Só bora que Tá difícil Pronto, conseguimos Não sei quantos mil que era Mas vamos ver aqui Três mil Vamos aqui, vou Já volto aqui, galera Voltamos aqui, galera Ganhamos seis mil Já ganhamos seis mil reais E bora pra ganhar mais dinheiro Vamos ver quantos mil é esse aqui Seis Bora fazer ele Esse aqui vai ser mais difícil Quanto mais mais caro, gente Vai ficando mais difícil, viu Bora que eu tô afiado, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pegamos já Tamo indo bem Não batemos em nada ainda Só isso aqui foi ruim ainda Perdemos Não conseguimos Completar o percurso Vamos tentar de novo Vamos que vai Que a gente consegue Tá difícil, hein Essa Então bora Que agora a gente conhece Mais a pista Nossa, caramba Isso vai me atrasar muito Já é motivo Pra eu me perder Mais outro Não, perdemos Não vai dar mais Tem que se desviar Daquele spot grande Pronto, perdemos Não dá, gente Não deu Essa não deu, gente Infelizmente Não deu Não deu De novo Não deu A última ali, ó Nossa Foi quase, hein Bora tentar de novo Bora que Agora é nossa hora Vou dar uma curva mais aberta Tentar não fazer Batendo aqui os postes Pra evitar Que a gente fique Olha, daquele jeito Bora tentar fazer A curva Do jeito mais Certo A curva um pouco Mais aberta Aqui assim, ó Essa aqui foi fechada, hein Nossa, quase Batemos naquele porte Só que foi no raspão Por isso não atingiu Tanto o carro Bora, bora, bora Tá quase Tá quase Não deu Não dá É difícil demais Tem que ser um carro Mais rápido Viu, galera Tem que ser um carro Mais rápido, gente O Mustang Não faz isso, não A BMW até Talvez vai Deixa eu ver Aquele ali Ué, mas nem tá no modo Drift Tá derrapando Que isso Ah, porque saiu agora Do negócio Esfreia Bora tentar Esse de 3 mil Esse aqui é mais fácil Porque é mais baixo O preço Vambora O percurso é menor Nossa senhora Gente Vambora Corre, corre Porque nós Tá atrasado Já Ixi Maria Essas curvas É muito pequenas Meu Deus do céu Os carros É muito grandes A BMW Eu acho que fazia Porque a BMW É pequenininha Corre que o O sangue Tá violento Essas curvas São muito fechadas Ah Não dá mais Vai, volta Mustang Não tem aquele turbão Que sai arrasgando tudo Terminamos Conseguimos Caraca Não pensei que a gente Não ia conseguir Nossa Vamos ganhar nos postes Ganhamos 3 mil dólares Agora Nossa Tante de brinde Vou ganhar aqui Dois vezes Aqui Já volto Pronto galera Ganhamos aqui Os 6 mil reais Bora Está estourado Que nós ganhamos Já estamos aqui Com dinheiro Razoável Já Vamos ver o preço Dessa aqui 7 mil reais Não dá não Vamos fazer ela não Porque nós sabemos Que não vamos conseguir Vamos ver É essa Deve ser aquele 6 É aquele 6 Vamos ver Pra cá Tem Não Tem ali 3 Vamos fazer Então só bora Que hoje Nós fizemos um monte De corrida Bora 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 Aqui Nossa Está afiado Para onde Vai virar Não sei Nem para onde Vai virar Não tem a seta Não Eu estou Indo reto Gente Ah Esse aqui Não sabe Onde Não dá Para saber Onde é Para ir Não Galera Não Não tem como Fazer Esse aqui Não Calmei Já Voltando Foi Não sei nem O que eu estou Fazendo aqui Mas Falou Gol Aqui Como Assim Galera Primeiramente Não sei nem O que eu estou Fazendo aqui Porque Eu fui reto Que é para eu mandar Ir reto Nossa Corrida Mal feita Olha lá Tem outro Negócio Lá Não Vou sair Da corrida Aqui Vou repetir A corrida Na verdade Por que Eu apareci Aqui Gente Sei que eu tenho De outro lado Nossa Como assim Que bug Vamos entrar Aqui Bora Caçar O negócio Nesse Só sei que não vai dar Para terminar Não Porque está Longe Aí você vê O trem Tem que ficar Para reto Assim Então Bora Tentar Só para fazer Mesmo Porque não vai dar Certo Não Aí você vê Galera É para vir Aqui reto E vira Para cá Aí vira Para cá Como assim Que corrida Ruim Não dá para saber Se é para cá Ou se é para cá Feio Não deu para fazer Porque corrida Não explica Bora Não quer fazer Mais esse não Já vou Já voltamos Aqui galera Estamos aqui De buenas Com nosso Mustangão Vou colocar Uma drift Aqui Tá louco Só no zerinho Nossa Que porrada Bora Aqui assim De buenas Gente Galera O vídeo Vai terminando Nossa Que porra Que Nossa senhora Deixa eu ver Esse Esse aqui Vai ser de drift Vai fazer ele Com a BMW Hoje Indo Amanhã Não sei Quando Mas nós Vamos fazer Ele ainda Um dia Talvez Quando nós Modificar O Mustangão Aqui Gente Galera O vídeo Já vai Terminando Por aqui Espero que vocês Gostem Galera Só pelo Mustangão Aqui Olha só Que lindo Pelo Mustangão Deixa o like Para nós Falou Falou E é Nós